Pega de lado assim ó, chega pra ouvir o tal Lança um, lança um Loucão hein Pega Daqui de longe eu fico a imaginar A todo dia uma nova forma Em forma de atenção Fizesse para você Mas você é meus olhos Sabe o que eu quero dizer? Eu vou falar, eu prometo Que em grandes meus pensamentos Eu te prometo Ser só de você Vou dizer que na cidade E ser assim Desde hoje longe Não vai ter Vivo em frente da vontade De sair daqui Sair por tudo Não encontro em ti Mas não irei Se quer você Eu não me falo Eu só saio do chão Sinto você mais perto Mesmo sabendo que não Não vai ter Eu prometo que nem Eu te prometo Eu te prometo Ser só de você Eu vim dizer Nossa cidade Vem a ser Assim Mesmo de hoje Nem Não vai ter Eu vou falar, eu não me falo Eu vou falar, eu não me falo Mas ver que esse momento Ser só de você Ou não será Só de você Seu Deus do de longe Não vai ter E a ignorância Seu Deus do de longe Ser só de você Ou não será Só de você Ou não será E a senhora Seu Deus do de longe Não vai ter Não vai ter Oi, amor! Não vai ter Não vai ter Não vai ter